E hoje é dia de feira livre aqui na cidade. O movimento está imenso. Aqui é o terminal de van para você ir para Olhos d'Água das Flores. É aqui. Fica entre a Maurício Pereira e essa outra rua aí que entra no Baixão, onde passa esse caminhão. E se for aqui eu pegar à direita, eu chego lá no Baixão, Lago da Perucaba, sucessivamente. E à esquerda, eu posso pegar ali para entrar onde esses carros estão entrando, para ir para o centro. E se fosse mão, ficaria bem pertinho ali o centro, indo direto. Mas a pé, dá para ir tranquilo. Bom, galerinha, como vocês já perceberam, hoje eu estou de moto. Além da esposa, não pôde estar aqui comigo hoje. E hoje eu vou mostrar a tradicional Feira da Galinha, que acontece todas as segundas-feiras aqui em Arapiraca. E junto com a Feira dos Pássaros. Uma das melhores rádios FM que tem aqui, na cidade de Arapiraca. Deixa eu ver se eu encosto a moto aqui, que não dá para entrar lá na Feira de Moto. Beleza, moro, lá na hora. Bom, galerinha, estamos... Estamos aqui na Feira. Para mostrar para vocês as variedades de coisas que tem aqui. As galinhas. Quanto é, moça, uma galinha dessas? R$ 25,00 também. R$ 25,00, é? E essas maiores? R$ 25,00. E esse aqui é galo ou é capão? Esse aqui é o que? Um parece que é galo e o outro é capão. Que chama capão. Ah, galo, né? Vamos fazer R$ 50,00. Ah, beleza. R$ 50,00. R$ 45,00. R$ 45,00 quase, hein? R$ 45,00. R$ 40,00. Mas um pouco vai baixando, né? Eu estou só mais olhando hoje, viu? Não dá para fazer R$ 40,00, não. Não dá não R$ 40,00, né? Tá bom. Tá certo, meu doutor. Renda para os R$ 60,00, é? Não, não. A gente vai aqui. Tá bom, R$ 80,00. Bom dia. E aí, Marão, beleza? Isso aqui é guiné, é? Aí é o ganso aplicando. É o ganso, é. Esse é o comum, esse é o africano. Olha. Esse negócio é um calo, tipo, na cabeça dele? É uma proteção, né? Que ele tem, né? Não, isso é raça dele, né? É, né? Aí ele se cria em qualquer quintal? Ou tem que ser um lugar específico para ele? Qualquer canto. Sempre dou água para ele, vou comendo aí. E aí, de quanto é que você está pedindo? Toda a fêmea, toda a fêmea dessa raça que você pegou ali. A fêmea que está querendo. Essa raça que você pegou ali. Eu já quero 300 aqui, essa que você tem o casal. O casal, né? A fêmea que você pegou ali, eu sei que tem. O que é? Quando é 91, vamos pegar lá assim, né? Com a reada já adulta, já tem. Aí no caso aí é um casal, é? É um casal e um casal aqui, ó. Beleza. Aí você pede 300 no casal e 150 esse outro aí. E as franguinhas ali? É frangueira aqui, ó. 25. 25, né? Tá bom. Ali é a galinha da Índia, né? É. Aí o casal ali também? De quanto é que você está pedindo aí? É dele aí, ó. Ó, bem, ó. 40 no casal. 40, né? Mas só para saber mesmo. O seu mesmo é só esses ganhos aí, né? É. O seu mesmo é só esses ganhos, né? É o mesmo. Ele já vende já. Vamos aí. Ah, já está vendido, né? Ah, beleza. Valeu, colega. Obrigado. E aí, Mauro, beleza? Sim. Esses guiné ali é seu? Não é guiné, não é isso aí? É. Aí está pedindo quanto? Esses aqui, um pelo outro vem da parede. E é, né? Para a unidade é parede. Ah, beleza. Agora aqui tem um mais 300. Um mais 300, muito bem. E esses aqui, é capão ou é galo? É galo. Galo, né? É. Esses galos maiores, está pedindo quanto? Esses 50, 40. Ah, tranquilo. Beleza. Estou mais mostrando. Toda segunda, vocês estão por aqui, né? É. Tá bom. Aí é bom mostrar porque, de repente, alguma pessoa, se quiser, vem comprar aqui. Viu? Olha isso. E esses grajais assim, que o cara quiser criar em casa? É interessante, né? Para vender. Para vender também, né? É. Aí de quanto é um desse grande? 140. 140. 170. E esse mesmo é para criar também galinha? Sim. Pinto, né? Você queria ir? Você queria ir sim. 140, 170. É interessante. Beleza. É. A galera, quando quiser, vem comprar um. Se tiver um quintal mais apertado, né? Ou quiser fazer tudo personalizado, é bom ter um negócio desse aí. Valeu, né? Obrigado. E ali tem o peru, galera. Vamos ali saber o preço dos perus. Que eu vejo para os passários, que hoje o movimento está grande. Eita, meu irmão. Olha o peru, galera. De nada. Bom dia. De quanto dá o peru? O peru tem 80, 50, 40. E é, né? Esses maiores é 80, né? É. Muito bem. E essas galinhas? São milímetros de queijo. Amorão, e aqui, esses patos? Está pedindo quantos patos? Quanto a 30. 30, né? Muito bem. E esses aí são ganso, né? Esses aí é o mesmo dali, né? De quanto é esse? Você está pedindo? 350 casados. Ah, tranquilo. Beleza, beleza. Aí, no caso, esses aqui, esses peruzinhos aqui são filhotos, né? É, de 40. 40, né? Beleza. Só pegar o carro para revender. Eu vou passar dentro. Valeu. Obrigado, hein? Eita, galera, olha. O que mais tem aqui é? Olha a galinha. Bom dia, moça. Bom dia. Aqui é filhote de pato, é misturado, né? Tem pato, tem paturi. Mas de quanto é que você está pedindo? Isso aí é 20 reais cada um. 20 reais, né? É. E esse aqui é o quê? É pássaro, né? Ele é estudeza. Aqui é a codorna. Sim. Olha. Aí de quanto é a unidade? 15 reais. Qualquer um, né? Não, isso aqui é 10. Ah, 10, né? Tá bom. Aí toda segunda a cara vende por aqui, né? Isso, olha. Se ela não tiver cuidado, eles morrem, né? Tá bom, moça. Obrigado, viu? Então, galera, a feira aqui, o pássaro misturado com galinha aqui é grande, é imenso. É bom, é? É 7. Sabe o que eu vou vender? 40, 40. Você já está precisando. O pássaro aqui. O pássaro aqui. O pássaro aqui. O pássaro aqui. 40 reais. Que medeira da Gota é essa? Vamos olhar aí os guineacos, sabe quanto? Isso não enraqueceu? E aí, irmão? Os guineacos, sabe quanto? É, de 30 e 25. E esses filhotes? Filhotes de vinho. Não sei não. Ô, ô, atenção. Onde é, filhotes? Porque aqui é a unidade, é? É tudo, é? Ah, beleza. Os capotezinhos, 60 reais, galera. Tem 3, 6, tem uns 10. Se quiser vir para a feira. E esses aí, é o que é capão? É como é? Aqui é capão, gatinho, galo. Aí o preço é a partir de quanto? Aqui é a varia de 60, 40, 25. Ah, beleza. Muito obrigado. Vamos mostrar agora o passarinho. E aí, mano, que passarinho é esse? Uma Pitagor. E aí, tá pedindo quanto? Sem quanto. Mas já tá cantando, é só pegar e criar ou tá mudando ainda? Tá cantando já. Sem reais, né? Que bem. Olha aí. E aí, tá vendendo até o bujão, é? Tá vendendo o bujão. Quanto é o bujão? 110. 110, tá bom. Tá mascado até o gás, né? Porque o gás tá 80 e pouco, né? Tá pagando 90 por mês, mano. Olha. Lá perto do mercadinho lá. É youtuber. É. Tô fazendo um canalzinho também. É? No youtuber. Já tem o nome lá, o canal. Não, gravei um monte de vídeo, mas ainda não postei. Postei um vídeo só. E foi, né? Um vídeo só, mas ainda não escolhi nem o nome pra o canal ainda. O quê? Qual o preço disso é quem? 110 contas. Eu vou dar 80. Pai, já tem tanto de 100 contas nesse bujão que você nem sabe. Ah, você não quer vender, né? Não, não quero não. Esse preço não. Não. Eu gravei um vídeo pra gente botar. Eu postei um vídeo do colega do meu pastel ali de canta com o... Pra lá do cemitério. Esqueci o nome do post, rapaz. Poxa. Ele veio de pastel encostar na parede assim, eu gravei um vídeo dele, tá na internet. Já tá postado já. Já tem quase que dois inscritos e uns 15 visualizações. Um pouco tempo, uns 8 dias só. Mas é interessante. E é o seu primeiro vídeo, né? É. Coisa de YouTube a gente bota e é tipo uma bola de neve. Um dia vai aumentando a visualização. Eu tenho duas coisas lá gravadas. Eu posto pra mostrar o clube. Vai, tá tudo certo. Deu? Valeu. Valeu. Tá a hora. Obrigado. E aí, Moral. Quanto é o galo, né? O galo lá de cantina, né? É. 15 pontos aí. É qualquer um, né? Aí sabe se é mais que é o clube. Quanto dá ele aí? E é, né? 15 reais. É um barato. Valeu. E aí, meu amor. O que você tá não conversando mais velho? Ei, galera. A feira ali é aqui no Estrela, aqui em Arapiraca. A gente faz um dia que acontece. A tradicional feira. Deixa eu sumir aqui. O que é que é comprar azul onde você espera que o trem não passe? E aí, Moral. Que pássaro é esse? Azulando. Tá pedindo quanto? 120. 120, né? Tá, tá. Ele tá mudando as penas, né? Ou é assim mesmo? Sem a parte do rabo? É, não. Porque ele tava quebrado. Ah, tranquilo. 120 reais. Valeu, colega. É, não confia nele, né? Ei, Moral. É tuas as gaiolas? É tuas as gaiolas? O rapaz ali, né? Beleza. Estou ligado, estou ligado. Beleza. O meu irmão, então, o rapaz vai pegar o picolé. É 51. Beleza. Quantas são as gaiolas, mestre? Quantas são as gaiolas? As duas? É, só o valor pra saber mesmo. Valor, porque aí vai voltar no dinheiro. 100 reais as duas, né? Então, 60 a maior e 40 a menor, né? É. Aí eu faço esse trabalho e divulgo pras pessoas que nas próximas feiras comprarem aqui, né? Muito bem, tudo bem. É maneira de divulgar de graça, né? É bom, gostei. Não é? Pronto. Obrigado. Valeu, na hora. O novo canal lá é Coisas de Arapiraca, viu? Já assisti lá depois. Valeu. E aí, beira do passado não está no marco. E aí, beira do passado não está no marco. Convidar a galera que vem pra cá, nas próximas semanas, viu? Comprar uma gaiola boa e um pássaro. E esses aí? Qual é o nome deles? É Canário Belga. Canário Belga. É de quanto? 80. 80 reais, né? Também pra escolher, né? Muito bem. Valeu. Obrigado. E esse aqui é o mesmo? Não, é o dos péssaros. Ah, e qual é o nome desse? Quem conhece está aqui, viu? É de quanto é o que você está pedindo? 25, né? Beleza. Valeu. Obrigado, viu? Olha aqui, galera. Um monte aqui pra vender. Bom dia. Olha, gaiola bonita, galera. E aí, Moraes? O que são essas gaiolas? 5. 30? 35. Como é barato, né? Bem bonitinha assim, personalizada por 35. E é, né? Até o que não cria o pássaro, não deu vontade de comprar uma. Quando eu fui pra feira ontem, virou os 200, 40. Tá pra aí, que compensa o cara fazer uma dessas, né? 35. Compensa, né? Se tá aí, porque compensa, né? É. E isso aqui é o quê? É dinheiro. Magistragem o quê com isso? É pro pássaro, né? É, pra passarinho pequeno. É o pássaro pequeno. Aí bota assim, pendurado, é o pássaro? Pendurado, é. Agora pendurado. Bota do lado. Aí bota a ração aí, é? Não, é que é pra ele comer com a noite. Ah, só pra... Ah, só pra... Um linhozinho, né? É, um linhozinho. Interessante. Aí quanto é um linho desse? Dez. Dez reais, é? Legal. Ok. E os pássaros, tá vendendo algum? Não, o pássaro não trabalha, não. 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 Olha. Aí quem quiser comprar, só vem aqui pra feira, é? É. Esse aqui é seu? Ah, não. Esse aqui é seu, óbvio. Pássaro, aí eu tô... Tô safando, não é? Tô estudando. E pra divulgar, pra outras pessoas verem essa feira. Porque tem pessoas que acham que nem existe mais essa feira aqui em Arapiraca, né? Você já vai na feira domingo? De onde? Na feira domingo, na Rumageira. Não, uma vez eu só passei por lá, mas não cheguei a gravar, não. É maior do que essa, hein? É, até... Ah, aqui dá umas quatro feiras, é. É dia domingo, é? É domingo. Depois eu vou lá outra vez, dar uma gravadinha. Aí tu também vende lá na feira domingo, hein? Vem lá, não vende ontem porque tá muito vindo. Tá muito vindo, né? Depois tá bom, colega. Tá bom, aí, Léo. 25. 25. Tá bom, amigo. Obrigado aí, boa vinda, viu? Obrigado, valeu. Valeu. Olha os pássaros, galera. Você que gosta de colecionar um pássaro bonito, vem pra cá. Essa feira acontece todas as segundas-feiras. Olha, o camarada me falou que dia de domingo ainda acontece uma outra feira ali. Eita. Aí deixa eu finalizar essa feira por aqui. Essa parte. Vou finalizar por aqui. Espero que, se de uma certa forma, vocês tiverem gostado. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o joinha. Então vamos que vamos, meus amigos. Olha, os pedaços de jaca de 5 reais. Então, amigos, a feira é aqui na Marilson Pereira. Praça, bem próximo à praça, onde mais é conhecida como Praça do Abacaxi. E quando você vir aqui pra feira, se for... ...tacionar o pássaro. É, meu filho, obrigado, viu? Valeu. Valeu, meu amigo. Muito obrigado, viu? Ah, beleza. Valeu, obrigado mesmo. Foi, né? Valeu, obrigado. Um abraço. Olha, meus amigos aí. Dizendo que assistem o meu canal. Isso é muito gratificante, mano. Tem dinheiro que pague. Uma amizade é assim. Ou melhor, um reconhecimento. Deus abençoe a todos.